Jesus deixou toda a sua glória Veio ao mundo como um homem pra nos salvar Viveu aqui e conheceu nossas dores Mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar Pra nos mostrar que o Criador, o único Deus Nos ama e deseja restaurar Seu perdão vai além dos céus Nenhum monte é tão alto Nenhum vale tão profundo Como o amor do nosso Deus Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Tá lá dentro Do coração de quem se entrega ao Salvador Jesus deixou toda a sua glória Veio ao mundo como um homem pra nos salvar Viveu aqui e conheceu nossas dores Mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar Pra nos mostrar que o Criador, o único Deus Nos ama e deseja restaurar Seu perdão vai além dos céus Nenhum monte é tão alto Nenhum vale tão profundo Como o amor do nosso Deus Grande Nenhum vale tão profundo Seu perdão vai além dos céus Nenhum vale tão profundo E aí